Caramba, demora pra carregar esse jogo, né? Saudade de tomar uma multa, ou pior que eu não vou mentir que eu tô com saudade, viu, de tomar uma multa. Bom, vamos lá. Continuando nossa incrível aventura. Vamos subir. Eu acho que eu entendi a função cochilar. A função cochilar é se eu quiser ir num planeta. Ir num planeta que tá já, sei lá, tipo um planeta de areia, eu cochilo e vou quando ele já tá areia, entendeu? Ou nada a ver. E aí, Samuel? Não, vambora, mano. Calma, vamos lá. Nosso plano... Vamos voltar pro planeta areia. Vamos voltar pro planeta areia, que a gente ainda não explorou ele direito, mano. Onde que é o planeta areia? Ah, pô, de onde tá vindo esse vento, mano? Tá jogando no controle? Eu tô, né? Todo mundo falou que é melhor. Todo mundo falou que é amazing jogar no controle, então eu tô no... Ali o planeta areia. Vamos lá. Aqui é a lua, né? Por que tá saindo o negócio da lua, mano? Pedra de lia. Ah, é a casa do cara, né? É. Tá. Bom, aqui a gente já viu, acho que quase tudo, né? Vamos no planeta areia mesmo? A gente ainda tem coisa pra explorar lá, mano. Let's end the goal, baby. Uhum, uhum, uhum. Pô, esse jogo é tão gostoso, cara. De jogar, né? A areia não tá gorfando ainda no outro? Ela não começou a gorfar ainda? Eita, pô, tem uma nave aqui. Parece que a areia... Ou não é a areia essa? É sim. Hum. Eita, pô, tem uma nave aqui. Vem falar que meu time vai ganhar no campeonato do Luiz. E eu descobri meu time agora também. É eu, o Zero, o Calango, o Renato. Eu, Zero, Calango, Renato. E o Rolandinho, mano. No nosso time do campeonato do Luiz, mano. Da MyTV, o Revoltado falando que a gente vai ganhar, mano. Campeonato de Valorant. Caralho, um time bom, mano. Um time bom, mano. Eu, Calanguinho, Zerinho. Nossa, vou jogar assim. E aí, Calanguinho, Zerinho, como é que vocês estão, mano? Caralho. Ô, e essa nave aqui é de quem? Calma aí, deixa eu voltar a focar na gameplay, que eu já até esqueci o que eu tava falando, né? Tá, a gente veio no planeta areia. Certo? A areia já tá gorfando na gente ou ainda não, mano? Começou a gorfar já, tá. Começou a gorfar. Eu vou explorar a pé. Eu não tô com medo de morrer, pra ser sincero. Porque a morte é apenas mais um passo da vida, né? Então... Vamos ali. Eu vou deixar a minha nave aqui, foda-se. E ali embaixo? Eu passei ali já. Não lembro, mano. Gente, eu não lembro onde eu fui, onde eu não fui nesse planeta de areia, mano. Eu não sei onde é que eu tô, mano. Essa é a questão. Eu não faço ideia de onde é isso. Olha só. O que eu fiz? Eu arremessei alguma coisa. Isso daqui é aquele negócio que eu preciso... Calma, calma, calma. Calma, calma. Ativar o canhão gravitacional. Recuperar a exploradora. É. Mas ele tem que estar mirado no planeta da exploradora ou não? Era no cometa, né? Eu arremessei um canhão gravitacional. Eu não sei o que o canhão gravitacional faz, mano. Será que eu recuperei a exploradora? Eu preciso ir lá ver. Que dia que é o camp? O camp é quinta e sexta, mano. O camp é quinta e sexta. E se eu atirar o canhão gravitacional no outro negócio ali? Olha o xereta. O campo é quinta e sexta. Mas o Luiz falou que vai ser bem rápido. Tipo, não vai demorar. A cidade de Osasco. A cidade do Ocaso. Ocaso? Outra cidade ou a mesma essa? Ah, mano. Tá tudo fechado. Tá, mas qual que é o cuidado que eu tenho que tomar, Koji, mano? Não entendi, mano. Eu volto e o cara continua chamando o IAP. Eu quero ver o VCs chamando a nave no grau para aparecer no Crazy. Ah, mano. Falei o Koji. O Alan é o Aturo e mais uma coisa. Esse é mostrar meu Insta. O Alan rendeu um novo amorzinho com o Kojima o Tinderzoca atorando Dale. Dale? O Dali é Dale, mano. Caralho, Kojimão. IAP, mano. Não, deixa o IAP, cara. Deixa o Jack. Eu não chamo nem ele de IAP. Eu chamo ele de Jack. Jack é um bom nome, né? Ai, mano. Obrigado, viu, Kojima, mano? Gente, se eu olhar o mapa, eu consigo ver a rota que o Cometa Xereta vai fazer? Ah, eu consigo. Então ele realmente passa aqui. Mas ele tá indo... Não, ele já passou. Na verdade. Mas ele vai voltar de novo, né? Ele vai dar essa volta de novo, não? Daí se eu recuperar a Exploradora... O que é isso aqui, mano? Nossa, mas vai demorar, hein, mano? E aí, Cláudio? Eu espero o Xereta, velho? Eu fico ali esperando o Xereta pra recuperar a nave? Vamos, né? Já tamo aqui. Vamos dar uma esperada só pra ver. Cochila? Eu acho que não dá pra cochilar ainda, mano. Vamos tentar. A gente ainda... Nossa, hoje... Nossa, são seis e cinco da tarde ainda. A gente vai jogar pra caralho esse jogo. Eu tô tão animado, velho. Porque tem tanta coisa pra gente explorar, mano. Tão gostoso. Vamos dar uma esperada enquanto isso. Vamos ver. O Xereta está vindo. Já, já... Quando o Xereta passar, a gente puxa a Exploradora. É isso. Recuperar a Exploradora. E aqui é ativar o canhão. Eu ativei o canhão. Eu não sei pra que que serve. Mas eu ativei. E saiu voando o bagulho, mas... Mas enfim, né? O plano é esperar o Xereta. Vamos ver se rola. E aí, chato? Vocês estão bem, mano? Oxigênio? Oh my God! Gente, eu vou morrer afogado, mano. Eu não tenho oxigênio. Meu Deus, o Xereta tá longe pra caralho. Não vai dar, clã. Preciso ir pra minha nave, mano. Relaxa, relaxa. Vou fazer você andar, sua Xereta. Pronto, recuperei um oxigênio. Vamos mais perto lá do local. O que é isso aqui? Eita porra! Tem um astronauta aqui. Vou falar com ele. O Xereta ainda tá longe, eu acho. O Xereta ainda não ficou? Sinal não identificado o próximo. É o baterista, não é? Xereta. Ah, dá pra cochilar aqui sim, mano. Que bom, é você. Oi, pelo visto, o primeiro lançamento deu certo, né? Boas-vindas aos gêmeos da ampulheta. Só olha a areia, tá? Está prontando. Corneana me pediu pra atualizar o nosso mapa de estrelas, por isso tô aqui observando. Aqui é um dos melhores lugares no sistema solar pra ver eventos astronômicos, sabe? O que é estranho... Não, o que é estranho é que vi umas duas supernovas hoje. Geralmente teria sido muita sorte ver ao menos uma. Mantenha um ou dois olhos nas estrelas, talvez você também consiga. Diz aí, o que posso fazer por você? Encontrei alguma coisa. Por favor, conta. Encontrei suas anotações sobre a cartera principal da Pedra de Lia. Sério, elas foram úteis? O plano que mencionei deve ter sido completamente congelado, ou talvez fosse parcialmente feito de gelo. Como uma profundeza do gigante mais frio. É difícil de dizer. Ele costumava ser o quinto planeta do nosso sistema solar. Você deve notar que com certeza não há um planeta assim agora. No lugar dele, temos o abrolho sombrio. E como posso explicar, cresceu no lugar do que o quinto planeta costumava ocupar. Foi por isso... Não, foi isso. O abrolho sombrio meio que literalmente apareceu no centro do quinto planeta. E começou a destruí-lo de dentro pra fora. Um dia o planeta se partiu completamente e seus pedaços voaram por todo o espaço. Alguns desses fragmentos colidiram com corpos celestes no nosso sistema solar. Como a Pedra de Lia. Aliás, acredito que sua maior cratela tenha se formado assim. Oh! Será que o xereta tá vindo, mano? Gente, o xereta tá vindo! Eu preciso falar mais com o xeret, mano. Tenho uma pergunta pra você. Como eu sei que vi uma supernova? Supernovas parecem estrelas super brilhantes a olho nu. Mas se você der zoom com seu onduloscópio, verá que são na verdade enormes explosões. Estrelas enormes se tornam supernova no fim de suas vidas. Por isso é tão incomum ver duas no mesmo dia. Me pergunto se alguma dessas estrelas são mais velhas do que pensávamos. Cansei, cansei. Para, eu já falei isso. Cancela. Eu preciso saber... Olha, tem uma entrada ali. Onde que é a entrada do bagulho, velho? Pra eu ver o xereta, mano. Vou fazer você gostar do xereta. Não vem. Gente! O xereta! O xereta! Nossa senhora, clã. Eu fiquei 40 minutos. Olha, cheguei alguma coisa aqui, na verdade. Amigos, se vir diz qualquer sinal do Coleus, eu peço que me informem. Ele desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Durante nossa viagem de pesquisa, seguimos sem informações. Mallory, alguns de nós da cidade de Ocaso, viemos ajudar na busca pelo Coleus. Tu poderia nos dizer mais sobre sua expedição? Você tem minha gratidão, Burr. Coleus e eu estávamos analisando a geologia das cavernas. Esperávamos aprender mais sobre a rocha ímpar e errante que visita as mais diversas cavernas dessa área. Ai, o que mais tem aqui? A nona. Por onde o jovem Coleus se perdeu, Mallory? Ele desapareceu da caverna no fundo seco do lago e fica no polo norte. Aconteceu tudo num instante sem aviso. Eu me virei para examinar uma amostra e quando percebi, ele simplesmente não estava mais lá. Ele tinha um suprimento limitado de ar, a nona. Eu temo por ele. Hipótese. Nós aprenderemos mais ao inspecionar o norte da caverna do fundo do lago, de onde Coleus desapareceu. Todos procurarem imediatamente. Não temos tempo a desperdiçar. Tá, então o Coleus sumiu eventualmente. Coleus sumiu. Eu vim dali? Sinal próximo não identificado. Ah, o Chert? O sinal próximo não identificado ou tem outro? Caralho, próximo? Gente, eu me perdi, mano. E o cometa, o xereta já passou, mano. Vitor, repul os bits. O que achou da Season Nova do Apex? Uma merda, mano. Tá mais bugado do que... O que você está fazendo aqui fora, mano? Vai perder o xereta? Eu já perdi o xereta, mano. Olha o xereta ali. Passou já. Relaxa, eu venho aqui e descanso da próxima vez e a gente consegue pegar o xereta, mano. Fica tranquilo. Ah, na verdade, vim aqui pra atualizar os mapas das estrelas. Agora não entendo, estou tentando descobrir o que está acontecendo com as estrelas. Há tantas, tantas supernovas, até demais. Por que tantas estrelas estão morrendo? Nunca vi nada parecido antes. Sinceramente, isso me preocupa e me assusta. Hum. O que devo explorar? Sinceramente, eu não deixei o fundo do lago. Não quero me gabar, mas eu arrebento com o batedorzinho. Então tenho... Tirado foto de tudo bem daquele meu acampamento. Você viu o velho local de queda no hemisfério sul do gêmeo cálido? Aquele que lança uma luz brilhante pro céu? Não é uma de nossas quedas, por incrível que pareça. Esse daqui é uma de uma nave nomai. Você vai encontrar ruínas nomais nos gêmeos. Mas o estranho é que tem um único assentamento. Pode acreditar, se tivesse ao menos um, já teria visto como um batedorzinho. É que não tem um único assentamento. Mas eu achei um assentamento, não? Então onde eles viviam? Obviamente não era na superfície. Na caverna. O gêmeo cálido é cheio de cavernas complexas. Então talvez ele vivesse no subterrâneo? Qual o perigo da cascata de areia? Em uma escala de 1 a morto, eu daria um 7 ou 8. Bem desagradável, né? Agora mesmo tem areia fluindo do gêmeo cinzento para o gêmeo cálido. Mas sabia que o processo se reverte? Não temos certeza absoluta do motivo da areia ir e vir entre os gêmeos. Mas parece ser um fenômeno natural. Não, será que quando eu lancei aquele bagulho inverteu? Aquela sonda de gravidade? Se quer ver algo interessante, dê uma olhada no outro gêmeo. Assim que a areia sumir um pouco. Prometo que não vai se arrepender. É não? Será que eu inverti? Por isso que... Ela está agorfando areia em mim ainda, mano? Mano, eu me perdi. Não é possível, cara. Calma aí. Eu estou 245% perdido. Achei ali. Ali, ó. Era aqui, não era? Pior que não era aqui, não, mano. É que eu não vim. Gente, eu me perdi, mano. Cátia, eu me perdi, mano. E agora, velho? Vou fazer você andar. A xereta não vem. E vai. Eu já vim aqui? Não. Anotação. Esta porta precisa ser mantida fechada por algum tempo. O pai e eu estamos realizando uma experiência com base nos achados extraordinários da estação do Buraco Branco. O Ram e eu faremos o experimento até uma de nós, no caso eu, provar que ela está certa. Então, embora seja inconveniente, o laboratório só poderá ser acessado pelo caminho da cidade de Ocaso. Deixar a areia entrar, interromperia a configuração e trairá consequências gritantes. Nós sabemos que se trata de uma perspectiva intrigante. Todavia, a porta deverá ser mantida fechada. Então, por Osasco, eu consigo entrar aqui, mano. Por Osasco, mano. Atualização. Laboratório de alta energia está sendo usado no momento para desenvolver o projeto do Gêmeo Cinzento. Se estás aqui para ajudar ou apenas para observar, assegura-te de usar o caminho da cidade de Ocaso. É, então eu preciso ir por Ocaso, mano. Mano do céu, que jogo complicado. Tem muita coisa para fazer. Cara, não tem nada para você fazer, na verdade. Você tem que explorar, mano. E daí, explorando você... Nossa! O que tem aqui? Ó, tem um lugar para pergaminho ali. E aqui, o que tem? Ó, dá para botar alguma coisa aqui, mas... Ai, quase furei. O sol já está laranjão. Gente, eu acho que vai morrer todo mundo. Vou fazer você narar, sua xereta. Tem mais coisa aqui que eu não vi, ó. O que é isso? A cidade de Ocaso. É, o problema é que já está cheio de areia aqui, né, mano? Puta merda. Já comeu toda a cidade de Osasco, mano. Puta, acho que seria... Ah, não. Tem uma porta aqui. Como que eu entro na cidade de Osasco, mano? É, gente. Eu não sei se vou terminar esse jogo, se eu vou ter a capacidade de exploração necessárias. Porque está muito difícil, mano. Nunca mais essa música vai sair na minha cabeça. Pior que eu vou cantar pra caralho ainda essa música, porque toda vez que eu ler Osasco ali... Quer dizer, que eu ler xereta... Eu vou cantar a música da xereta, velho. Com certeza, velho. E o sol já vai virar um super nova. Cara, eu perdi completamente... Aqui, velho. Achei, mano. É isso, né? Mas já foi engolido pelo mundo. Bom, acho que está na hora de eu morrer, né? Na verdade, eu vou aproveitar e explorar o outro. Vai, já que a areia já se esgorfou tudo, né? Alan, 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 Alan. Alan, Alan. Calma, 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 calma. Onde que eu pouso? Ai, bati. Tem alguma coisa útil? Tem. Ai, carai. Quase aqui. Nossa, a areia quase me pegou, mano. Eu desviei bonito. Pô, e se eu sair da minha nave enquanto ela voa? Me perdi! Qual que é o planeta Terra? Aqui, aqui, aqui. Eu acho que eu já li aquilo, mas... Pousou. Aí, belo pouso. Gostei. Sai logo, sai logo, Alan. Sai logo, antes que dê tudo errado com a nave. Aí. Aí, agora sobe mais. Esse pergaminho eu acho que eu já peguei, né? Como que eu vou descobrir se eu peguei o pergaminho ou não? Eu acho que eu já peguei esse pergaminho. Não, não peguei não, mano. Amigos visitantes da cidade é pendurada. Nós planejamos o projeto do Gêmeo Cinzento no laboratório de alta energia, no Equador do Gêmeo Cálido. Tá. Eu me perdi no Gêmeo Cálido. Minha gratidão a Rami por ter me encontrado. Mas o laboratório de alta energia é o edifício com grandes painéis solares. Estou surpreso de não ter o visto. Creio eu que, apesar de sua tamanha inteligência, o nosso amigo Konoi perderia a própria cabeça, se não fosse anatomicamente impossível. Ah, não entendi nada, mano. Pegou sim? Eu já tinha lido esse negócio? Eu não lembro. Não, eu não li. Esse daí não. Eu li outro pergaminho, mas não era esse não. Deixa eu ver, gente. O que mais tem pra cá pra gente explorar, mano? Ó, aqui tem coisa. Provavelmente eu já tenha vindo aqui. Oxigênio. Eu não lembro se eu já vim aqui ou não, mano. Não entendi nada, nem eu, mano. Até agora o que eu entendi desse jogo é o seguinte. Ai! Aqui eu me lembro ligeiramente de algo. Ó, aqui já tá aberto, então eu já... Ah, mas eu li isso? Eis aqui nossa primeira entrega, Yarrow. Um núcleo de translocação direto da usina de buracos negros. Jout está instalando um núcleo irmão deste no Vale Incerto, conforme eu escrevo isso. Eu não lembro de ter lido isso. Eu gostaria de ficar aqui e aguardar a sua chegada, mas a usina e meu trabalho incompleto lá me chamam. Voltarei mais material... Eu li isso, eu lembro. Minha gratidão, Clary. Com isso o projeto Gêmeos Cinzentos está encaminhado. Eu li, né? Confesso que estou profundamente curioso sobre que tu e a pouco encontraram a estação do buraco branco pra originar esse projeto. Poderia visitá-la para saber mais? Recomendo que venha. A estação do buraco branco é o modelo sendo usado pelas torres em construção pro projeto Gêmeos Cinzentos. Então a visita à estação seria duplamente útil. Suponho com certeza que a dor iria visitar a estação do buraco branco contigo, Clary. Daí ele fala, né? Ai, meu irmão, não é? É isso mesmo. Eu lembro disso. Eu tive que ler tudo até eu lembrar, mas eu lembro. Ah, mas tem mais coisa pra eu explorar aqui, mano. O que é que falta eu explorar nesse local? Aqui eu não vim, hein? Aqui eu não vim, hein? Eu não me recordo de ter vindo aqui. Oh, aqui eu não vim, hein? Já faz algum tempo desde a nossa última conversa, pai. Como tu e a ideia estáis avançando com os planos da estação solar? No presente momento, a minha avaliação é de que nosso plano seja mal ou bem sucedido, será um estouro. Pai, tu sabes que não acho isso divertido. Hipótese. Um tempo longe da estação será benéfico a ambos. Ou? Curioso, Rami. Crê... Que curioso. Rami crê que eu seja fogo. E eu não me recordo solicitar que acompanhe essa conversa e ideia. Gente, eu não estou entendendo nada, mano. Eu não vejo o que o elemento da natureza. Hã? O que tu achas que é? Tem a ver com isso. E eu não me recordo de apoiar a construção da estação solar, mas cá estamos nós. Estou imensamente interessado em testar a tua hipótese, Arrow. Nisso ao menos podemos concordar. Ó, diário de bordo atualizado. Ai, furei! Tem uma porta ali, hein, mano. Como que eu passo por essas plantinhas? Gente, não é pra você me falar, tá? Foi só uma pergunta pra eu mesmo. Porque eu imagino que eventualmente vai dar pra eu matar essas plantas, não? Ó, tem uma portinha ali. Será que dá pra abrir por aqui? Ah, claro que não. Tá, então quando eu aprender a matar as plantas... Talvez a gente consiga... Resolver essa situation aí. Vou explorar mais o planeta pra cá, hein, mano. Puta merda, tá acabando o meu combas. Quero ir pros painéis solares aqui. Vamos ver se tem alguma coisa útil. Cara, isso aí é esgurmitado, mano. Por que me esgurmitaram lá pra cima? Eu não quero. Pô, e lá tem alguma coisa acesa, hein. O que que tem aqui, velho? Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, mano, não tem nada aqui, velho. Não dá pra eu subir. Fim del mundo? Acho que vai morrer todo mundo agora. A estrela vai explodir. Exatamente o que eu falei, mano. Tá, bom. Fizemos progresso? Nenhum. Né? Nenhum. Mas fizemos. Né? O que que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir como que eu... Ai, babei. Eu acho que eu quero ir em outro planeta por enquanto. Cansei desse planeta de deserto aí, mano. Boca santa, cês viram, mano? Ah, Hellboy brilha por uns 5, Zé Carlos brilha por uns 4, Carinha brilha por uns sub, Bibi Ross brilha por uns 17, Foda-se, parça, brilha por uns 8. Ah, Alan, já falando que você tá muito feio hoje, se sim, tavam mentindo, porque você é o cara mais bonito desse mundo, o seu tesudo. Uh, meu Deus! Meu Deus! Ah, Pectra brilha por uns 6, Castelinho brilha por uns 17, Brubarim brilha por uns 2, Aí se brilha por uns subs, já bem-vinda também. Ah, deixa eu ler meu diário de bordo, mano. O que acontece quando vai pro sol? Eu morro. Ó. Cavernas quânticas. Tá, liberamos mais coisas aqui, ó. Ó. Encontrei uma exploradora no Mai, quase... E o canhão gravitacional faz o quê, mano? Menor uma estrutura silênica que gera um forte campo gravitacional ascendente. Eu recuperei uma exploradora no Mai no xereta. Ah, então eu cheguei a recuperar. Então, se eu for lá na exploradora, se eu for no xereta... Vamos no xereta ver se a exploradora foi recuperada. Vamos ver se a exploradora foi recuperada no xereta, mano. Peraí, deixa eu marcar o xereta. Vambora. Xereta. Vamos ver. Entende nada desse jogo? Cara, esse jogo você vai entendendo conforme você vai fazendo as coisas. Então, até agora, o que a gente entendeu? Os Nomai, eles caíram aqui nesse nosso sistema aqui. Né? Depois da nave que eu esqueci o nome, hospedeira, eu acho que eles chamam, deu merda e eles ejetaram tudo aqui. Daí eles começaram a vida deles aqui lá naquelas cavernas, pelo que eu entendi. E aí, não sei o que mais. Aí é o que a gente vai ter que descobrir mais, entendeu? Gente, eu não... Eu não nasci, acho que, pra jogar esse jogo, velho. Muito ruim no espaço, cara. Vai, xereta! Não foi uma boa explicação? Foi uma boa explicação, né? Foi uma boa explicação, vai, mais ou menos. Então, a gente vai descobrindo aos poucos o que tá rolando, entendeu? A gente faz assim, agora a gente só vai em linha reta, que já estamos alinhados. A gente vai estar a 5 metros por segundo em direção ao xereta. Eu sinto vontade de gorfar vendo essa nave assim. Nossa, mas minha nave tá mó retinha, mano. Como assim? Caralho, xereta é rápido, hein? Minha nave vai retinha, velho. Tô melhor pilotando já. Agora a gente tem que dar uma freada, que eu acho que senão vai dar merda, mano. Olha, tem esse planeta aqui também, que tá cheio de areia. Será que esse é o planeta que era gelado? Ai, não! Não, eu não vou pro sol direto, por favor, Alan, não vai pro sol direto, por favor, mano. Era aquele o planeta que era gelado, que ele falou que explodiu dentro da lua, que nasceu um dentro, mano. Qual que é o nome dele? Gente, eu nunca vou conseguir chegar no xereta, mano, não é possível. piloto automático, vai, não é possível, mano. Piloto automático me leva pro xereta. Vambora, piloto automático. Cansei, mano, de dirigir, eu sou muito ruim, mano. Uhum, 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 uhum. Você não vai bater, né? Cancela! Cancela! Puta que pariu, velho! caralho, caralho, esse cara não sabe dirigir, mano. Eu sei que tá fazendo barulho, calma, vai ser arrumado, mano. Gente, não é minha culpa, eu piloto automático, mano. Mano, eu nunca vou chegar no xereta, não é possível. Oh! Foi caralho, desgraça, velho, que difícil. Aí, chegamos no xereta. Nice, 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 nice. Aí, na bundinha do xereta. Aí, é isso, é isso. Aí, 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 agora a gente vai descer na bundinha do xereta. Pro lado. Não é pra espetar a sua. Não é. Meu Deus, o xereta, ele passa muito perto do sol, cara, dá um perigo isso. Gente, eu juro que um dia eu vou conseguir entrar nesse cometa, mano. Ah, eu vou entrar com tudo, foda-se. Xereta, perdão, mano, eu vou ter que entrar rápido. Essa senhora deu muita merda. Ah, eu não recuperei porra nenhuma. Recuperei? Ah, o que que ele fala? Alguém enviá-la de volta ao canhão gravitacional. Mesmo que... Calma. Se for em casa da supervície, ela com a exploradora pode se congelar completamente. Mesmo que isso ocorra, não poderia alguém enviá-la de volta ao canhão no gêmeo? Claro, sim, mas a exploração do cometa seria mais difícil ficar sem a exploradora até que alguém vira e recuperá-la. Ela não devesse manter a tensão no lado escuro. Talvez uma de nós permanecer a exploradora. Creio que seria bem sensato, não se importar... Ah, não entendi nada, mano. Não! Tati, esse jogo aqui é muito difícil pra mim, mano. Meu amigo, cara, muito difícil. Cara, eu não entendi o que eu tenho que fazer, cara, com a xereta, mano. E não é pra vocês falarem, tá? Ah, o que mais? Tinha mais coisa quebrada, não tinha não? Não era só isso, tinha mais alguma coisa quebrada. Xereta! Não tinha mais nada quebrado? Ah não, era só isso mesmo. Tati, qual que é o nosso plano agora então, mano? A gente veio pro xereta, a gente descob... O que que é isso aqui, mano? Tá fora do meu sistema solar, tico? Dá pra eu ir naquela coisa ali? Cara, eu não sei o que que é estrela, o que que é xereta... Ah, é ali, 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 o que que é aquilo? Quero muito ver o que que é aquilo. Tô chegando mais perto daquilo? Eu tô, o que que é aquilo? É um buraco negro! Eu acho. Tem só um minuto que... Vamos demorar um pouquinho pra eu conseguir entrar naquilo, tá? Me dá um minuto. É um buraco negro? Essas eram uns bagulhos vermelhos, mano. O que que é isso aqui? Isso daqui tem... Tem maldades, hein? Tem maldades. Tem maldades aqui. Como é que eu pouso no buraco negro, mano? Vou pousar minha nave aqui. Pousei, pousei. Aí. Pra gente descer aqui. Isso daqui me gruda. Eu não... Só um minuto, só um minuto. Mano, eu tô completamente perdido, velho. Eu não faço a menor ideia de onde eu tô indo, mano. Porra é essa aqui, velho? Nem sei se é um buraco negro isso. Parece que é, né? Um buraco negro, mano. E aí, Celbinho? Tô perdido, mano. Tô tentando entrar num buraco negro aqui. mas tá difícil, mano. Alisson! Só um minuto, meu príncipe. Ah, não. Tem que ter alguma coisa. Meu Deus! Não, 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 não! Eu tô sendo puxado! Não, 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 não. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Cara, é muito difícil viver no espaço, cara. Ai, é. Entrei em algum lugar. Deve ter alguma coisa aqui. Gira a bolota, mano. O que? Árvores detectadas? Mano, eu não faço ideia de onde eu vim parar, mesmo. Essa é a verdade. Gêmeo cálido, pedra de projeção. Ah, tem muita coisa pra eu pensar. Calma. Vamos ver o que tá escrito aqui, mano. Boas-vindas à esta... Ah, essa é a estação do buraco branco que eles estavam falando. Então não é um buraco negro esse, é o buraco branco. Então existe um buraco negro também. Caso você tenha entrado no buraco negro por acidente, não se preocupe. Não é a primeira vez que acontece. Essa torre de translação pode levar você de volta para o vale incerto. Cada torre de translação está sintonizada a um corpo astral específico. Para usar a torre, suba na plataforma de translação ali no chão e aguarde até que a torre se alinque com o seu corpo astral correspondente. Nesse caso, com o vale incerto. Se olhar pra cima, enquanto a estação estiver girando, conseguirá ver o alinhamento acontecer quando o corpo astral estiver bem acima de você. Entende nada. Tranquilo. Mas é isso. Ah, mas tem dois caminhos pra eu subir. Qual o corpo astral que eu tenho que entrar, mano? O que me leva pra baixo? Pra eu botar isso daqui em algum lugar? Cara, tem mais uma bolota, mano. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. E se eu tirar a bolota daqui e botar aqui? Não acontece nada, mano. Tá bom. Eu não entendi onde é que eu tenho que entrar, velho. O que o cara falou, mano. Caralho, cara. Esse jogo é muito difícil pra minha capacidade intelectual, mano. Não é possível. Minha capacidade é tão abaixo do padrão, mano. Com um ser humano normal. Onde eu me fiz isso daqui? Não tem nenhum lugar pra me enfiar isso daqui. Ou eu sou cego? Pra teletransportar. Ali tem a pedra. Caralho, cara. Eu li os bagulho. Tá ligado, mano? Não é pra enfiar isso aqui porque não dá. Ali também não dá. Tem uma bolotinha. Foi de onde eu vim? Não, tem outra, né? Ah, não. Ali foi de onde eu vim, velho. Ai! Ai! O que susto, velho? Cara, onde é que eu tô? Nunca vem aqui na minha vida, eu acho. Nossa, tem um monte de coisa pra eu ler. Aqui é o vale incerto lá? Ah, aqui, ó. Aqui dá pra eu botar isso. Uhum. Rami e eu revisamos as gravações que nos enviou o Polk e elas parecem nos mostrar que os nomais chegando ao receptor de translocação no vale incerto um pouco antes de partirem da estação do buraco branco. Hum. Como eu já disse a Rami, essas mensuras não podem estar precisas. Como o nomai pode chegar ao vale incerto antes dele ou dela pisar no teletransportador? As implicações são absurdas. Polk, como a paz está certa de que a leitura está imprecisa, ela gentilmente me ajudará a recriar o fenômeno do laboratório de alta energia. Estamos envolvendo um experimento para levantar mais dados. Aqui, quem tá falando? Eu não discordo. Isso vai mostrar que rompi inadvertidamente diversas teorias fundamentais sobre este universo. Nós teríamos que reconsiderar todas as nossas crenças sobre a natureza do tempo. Tem mais ainda. Sim, eu também espero que sim. Isso aqui. Atualização, Polk. Não, atualização. Polk, o laboratório de alta energia está no desfiladeiro ao Equador do Gêmeo Cálido. Venha de uma vez, tu precisas ver isso. E daí eu compreendo que seja algo extraordinariamente singular. No entanto, Clare e eu testamos o equipamento. Toda vez que alguém transloca, o resultado é o mesmo. E Alanzinho, H, J, é o aniversário da pessoa mais maravilhosa. Até amanhã, mano, meu, velho. Minha vida e minha companheira poder me mandar os parabéns para ela, minha Letícia. Ah, esse daqui então me levou para o Gêmeo Cálido. Certo? Certo. Está me mostrando o Gêmeo Cálido. E eu já vim aqui, inclusive, e não tinha nada para fazer. Eu ainda não entendi essas pedras de projeção para que serve direito, mano. Tá. A gente já foi lá, mano. Letícia, parabéns, tá? Muitas felicidades, beleza, mano? Chat, eu estou perdido, mano. Beitado. Ah, meu príncipe. Calma, velho. Calma que a gente vai terminar, tá? Não entendi nem o jogo. Relaxa, gente. A gente vai entender, tá? A gente está aos poucos, mano. Aos nossos amigos no Vale Incerto. Eu acabei de me translocar aqui da estação do Buraco Branco. Do lado oposto ao Buraco Negro do Vale Incerto. Nosso esquema funcionou. Nós recriamos com sucesso uma viagem de translocação. Não acredito que esteja próximo do esquema original do Anona. Porém, enquanto que construímos funcionar, fico satisfeita. Eu sabia que conseguiríamos fazê-lo. Caçava, espero que esteja lendo isso. Ah, meu Deus. Vai estourar o mundo, né? Espera, isso não pode estar certo. Clary, tu viste as nossas leituras? Se estiverem precisas, elas irão virolar a casualidade. Tem que haver algum erro de equipamento em algum lugar. Estou regressando à estação do Buraco Branco. Se tu e o Ruth pudertes me encontrar lá, nós poderemos executar um diagnóstico completo. E quem sabe localizar o problema? Não digam ao caçava. E aqui? Isso daqui é a notícia que deu certo, né? Que eles falaram. São notícias maravilhosas. Mal posso esperar para ver a torre de translocação. Embora faça um tempo desde que saltei de um buraco negro. Caralho, que é um meteoro aqui? Que da hora, mano. E ali? Aquele bagulhinho ali... É o que explode logo no começo, quando eu acordo, né? Aquilo ali que explode. Dá uma olhada naquilo. Tem mais um bagulho para eu ler aqui em algum lugar. Aqui. Cidade Dependurada, 50 metros para baixo. Caralho, mano. Me perdi. Se desce, eu só sobe. Como que eu entro na Cidade Dependurada, mano? O tempo explica? O que? As coisas que eu estou fazendo? Ah, eu imagino que explica. Eu acho que eu vim aqui quando eu joguei a primeira vez esse jogo. As crianças chutaram minha porta. Esse lugar é minha familiar. Mais coisa para eu ler aqui. Vamos ler tudo, mano. Vamos ler tudo... Até descobrirmos o segredo. Por trás do mundo. Vamos ver. Mas alguém notou a lua fantasma que nos cumprimenta às vezes no céu noturno? Vossas considerações me interessam. Não interessar na sua lua brincalhona. Será ela tão parecida quanto a sua violenta amiga, a luzeiro do vale? Eu aprecio teus olhos. Como tu creias que ela desaparece? Hipótese. Seria uma mudança no espectro de luminosidade? Talvez a lua seja muito tímida para nos mostrar sua face. Aqui. Imagina se houvesse duas luas vulcânicas. Ou? Creio, então, que nenhum de nós escaparia. Hipótese. Pode existir tamanha quantidade de lava. Eu preferiria testar a hipótese de nulidade. Esta lua não é vulcânica, aos meus olhos desatentos. Às vezes ela deixa por noites a sua amiga, a luzeiro do vale. As noites que esta lua gira em torno deste planeta parecem aleatórias. Ela parece viajar à sua própria vontade. Ah, então em torno deste planeta tem uma lua que aparece quando ela quer, mano. É isso? Vamos explorar neste planeta aqui, mano. Ah, não. Relaxa, gente. Relaxa. Acontece. Quase quebrei minha ca... São os meteoros que ficam caindo. Tem um laboratório que fala que é embaixo... Ah, eu já vim aqui. Eu lembro desse buraco negro. Cara, mas que diabo de planeta é esse, mano? Ah, é o Vale Incerto, né, que eu estou. Então, o Vale Incerto é onde tem um buraco negro. Ou não. E o buraco branco fica ali, certo? E minha nave ficou ali, mano. Eu estou sem nave. Ou seja, não tem muito o que eu possa fazer, velho. Não tem muito o que eu possa fazer aqui porque eu estou sem nave, mano. Perdi minha nave no buraco branco, velho. Como que eu entro na superfície de baixo, velho? Ah, mano. Sério que eu estou morrendo, cara? Fala sério. Eu estava nem aqui rápido. O que eu já vim? Onde eu estava aqui, né? Como que eu desço? Mano, teoricamente aqui seria para eu descer, eu imagino. Eu ia aqui para subir, não? Aqui foi onde eu me teletransportei. É isso daqui que tem que alinhar com o bagulho para eu ser teletransportado? Agora eu estou compreendendo um pouco a situação, mano. É. Quando alinhar com o planeta, eu vou, mano. Ahn. Gente, se eu me jogar no buraco negro, será que eu morro? Pela ciência. Acho que eu vou testar. Se eu não morrer antes. Eu acho que eu morro, porque eu já me joguei no buraco negro quando eu joguei a primeira vez. Caraca, agora que eu vi que é um bagulho que... Ah, eu saio diretamente no buraco branco, mano. Eu consegui pegar minha nave? Nossa, eu consegui pegar minha nave. É play of the game, hein? Nossa senhora, velho. O cara é muito bom, né, velho? Cagada da porra. Deixa eu ver como é que está meu diário de bordo. O que é que liberou aqui de bom? Ó, estação do buraco branco, achei. Tá. Lua quântica. É a lua secreta, mano. Tá. Acho que eu devia focar em alguma coisa específica, né? Cidade do ocaso. Sim, a gente não entrou na cidade do ocaso ainda. A gente não olhou... Então, é aqui que a gente tem que voltar. Na cápsula de escape 2. Dá pra marcar o local. Isso é muito bom. Tá. O que a gente pode focar em fazer, mano? O que a gente pode focar em fazer, velho? Eu acho que agora não vai dar nada, porque o mundo já vai acabar em breve, né? Então, vamos dar uma volta. Porque o mundo vai acabar daqui a pouco. Ah, deixa eu ver a cor do sol. É, o sol já vai explodir daqui a pouco. Então, vamos entrar. Ali é o profunde... É, vamos na profundeza do gigante. Porque lá deve ter coisa. E tem alguma coisa que eu não explorei ainda lá, mano. Então, vamos lá. Qual é o caso da cidade de ocaso? Ah, meu príncipe. Nunca saberemos, velho, qual é o caso da cidade de ocaso. Eu não faço ideia, mano. A gente vai entrar e vai cair direto num furacão. Vamos bater uma aposta, mano? Nossa, eu tô muito rápido, mano. Eu vou entrar tão gostoso aqui dentro que eu não vou sair nunca mais. Ai, eu vou bater muito. Ai, caralho. Deu bom? Deu bom, não bati. Deu bom. Deu bom. É aqui que eu quero vir. É aqui. Eita, porra. O que é isso aqui? Porra, é essa? É um camarão gigante? Olha, a gente não tinha matéria fantasma. Tem matéria fantasma ali. Ai, caralho. Buracão. Nossa, minha nave já foi, né? Tamo embaixo d'água, eu acho. Amo embaixo d'água? Amo embaixo d'água? Meu Deus do céu. Tava. Sei lá se tava, mano. Matéria fantasma. Minha nave, mano. Nossa, tudo aqui é matéria fantasma, mano. Puta, tudo aqui é matéria fantasma. É aqui? Não, aqui não. Mano, que porra é essa? Eita, porra. Será que essa porra derrete, mano? Se eu comer martimelo, eu recupero a minha vida? Deixa eu pensar. Eu não pensei nisso ainda. Não, né? Ah, tem uma gravação. Viagem 4, entrada hashtag. Quem se importa? Quedas 2, quedas entediantes. Zero. Lembrar de ver a ardosa quando voltar. Ah, isso, isso. Até o fundo do núcleo. Se considere conquistado a profundeza do gigante. Você acabou de ser fel despasiado. Essa foi uma de minhas proezas mais dramáticas, se posso dizer. Nem acredito que não me electrocutei. Ah, mal posso esperar pra contar pra Corneana e Gossan sobre isso. Acho que força bruta nem sempre é a solução. Certo, então me falta mais uma coisa da lista. Parece que só restou o grandão agora. Abrolho sombrio, aí vou eu. Então o fel despato conquistou esse planeta. Meu Deus, eu quase morri, mano. Ah, e aí esses bichos, eles derretem, mano? E se eu puxar? Será que o mundo vai explodir, gente? Ou não? Tem como comer sem ser carvão? O que o bagulho? Ele torra o marshmallow, né, mano? Ah, velho. Oi! É, mano. Acho que esses bichos aí... Puta, não tem nem como eu subir na árvore, mano. Tem esses bichos congelados aqui, cara. O que é isso aqui? Porinho vermelho, mano. Será que porra é essa, velho? Matéria fantasma detectada, mano. Eu não vou morrer, né? Eu lembro o caminho. Vamos voltar. Nossa, minha nave, velho. O que minha nave tá fazendo ali, mano? Nossa, minha nave foi dar um rolê de... Explodiu o mundo, né? É, gente. Explodiu o mundo. Foi bom viver com vocês esses dias, tá? Mas o mundo foi explodido, mano. Alô? Caralho, dá mó negócio, né, mano? Vou entrar na caverninha, mano. Morri. Ah, mais um dia. Foi um dia bom. Foi um dia bom. Vai, Spy, abriar pelos 33. Aninha, abriar pelos 13. Gabriel, abriar pelos 2. Já acompanhei há um tempão, mas só fiquei sabendo do sub pela Amazon Prime recente. Caralho, Gabriel. Aí você estava... Dormindo, né, velho? Eu não sei se dá pra eu derreter aqueles bichos. Mas... Tá, gostei, gostei. Não tô entendendo nada. Calma, astronauta. Seu nome é astronauta e você não tá entendendo um jogo de astronauta, mano? Eu também não tô entendendo nada, mas calma. A gente vai entender, mano. Eu acho. O jogo é tipo No Man's Sky? Não, mano. Não tem nada a ver, velho. Olha lá. O bagulho explode e arremessa um bagulho pra lá, mano. Você acha que eu tô entendendo alguma coisa? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo, velho. Essa é a emoção desse jogo, velho. É não entender nada e daí você entende e você fala... Caralho! Deixa eu ver. Ilha do Abrulho. É o despato. Onde que eu tava mesmo, mano? Estação do Buraco Branco. Peleira do Norte. Lua Quântica. É, a gente precisa ver essa lua, né? Que aparece, mano. Onde que eu ia ver, mano? Tem alguma coisa aqui... Cidade de Osasco eu não vi ainda. É mais alguma coisa... Ah, Ilha do Gabbro. Era aqui mesmo, mano. A mais pra explorar. Vamos na Ilha do Gabbro, mano. Que é onde a gente tava. Que a Ilha do Gabbro é... É no planeta lá. No Vale Profundo, sei lá. Cadê? Cadê o Vale Profundo? Ali. Vamos ali de novo, mano. Porque a gente tem coisa pra fazer ali ainda, mano. Dromenon Gamer, Briapulo Sub, seja bem-vindo, velho. Chu e Briapulo Sub também. Muito obrigado, mano. Esse game tem pra Play 4? Eu acho que tem. Eu acho que tem, mano. Não tenho certeza. Alguém confirma aí. Mas eu acho... Eu tenho quase certeza que tem, mano. Não tenho certeza, na verdade. Mas eu tenho quase certeza. Deixa eu ver esse negócio aqui, velho. O que que é isso aí? Não, entra no planeta. Não, entra no planeta. Não. Eu entrei no planeta. Cara, esse planeta pra mim é o mais da hora, velho. Me lembra muito Interstellar, velho. Olha aquele baguinho que fica girando aqui. Ali, 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 ali. O que que você arremessa no começo do mundo, velho? Fala pra mim. Fala pra mim o que que você arremessa no começo do mundo. Você arremessa alguma coisa. Eu quero muito saber o que que é que você arremessa. Ó, tem até um lugar pra pousar a nave aqui. Come on, Tars. Come on, Tars. Tars. Nice. Ó, já tem até um buraquinho pra eu esgurmitar. Vamos lá. É mais um lugar de teletransportação? Por que eu não desço? Vamos ver o que que é isso. Quero muito saber o que que é isso. Alguma coisa sempre esgurmita daqui no começo do jogo, mano. Marcelo, obrigado pelos dois. Valeu, Anzinha, pelas lives. Muita força. Dá muita força. Me inspira em fazer as minhas. Beijão, gato. É nóis, Marcelo. Obrigado, mano. Boa sorte aí com as lives. Diário de bordo atualizado novamente. Tá. Aqui, ó. É o que é arremessado. É a arremessa daqui. Tá. Dá pra eu ler aqui? Tá. Módulo de lançamento. Tá. Vamos ver o que que tem daqui do módulo de lançamento. Vamos mandar um batedor aqui. Eita, tem um vidro quebrado ali no fundo, hein. Dá pra eu entrar pelo vidro, será? Porra, velho. Mano, é os piores batedores já lançados por um ser humano. Aí. Vai ficar preso no vidro? Aí, ficou. Tá. Bom, aqui. Eu não sei o que é aquilo, mano. Fala a verdade, velho. Mas vamos dar mais uma explorada. Tá. Aqui é o módulo de lançamento. O que que tem aqui? Cara, é muito difícil controlar essa porra, velho. Cara, na moral, mano. Não é só eu que vejo essa figura e acho que tá rolando alguma coisa, né, mano? Não, não, não. Módulo de rastreamento de sonda. Uh, será que dá pra gente rastrear a sonda? E aqui é o quê? Módulo de controle. Deixa eu ver o módulo de controle primeiro. Primeiro. 200 H-H-Y-Y-Y-P-P-P-P-R. Hype! Hype! Árbores detectadas. Ai, meu Deus, mano. Gente, eu me perdi. Alô? a bolotita a bolotita tá aqui tem um painel e ali é o bagulho uou profundeza do gigante eu tenho más notícias Avens, Yahoo disse que há um problema com a fonte de energia proposta então não devem solicitar o disparo do canhão de sonda orbital espero que esteja galofando comigo, caçava eu desejava estar, meu amigo, mas não eles não tem certeza se poderão resolver o problema, portanto o canhão de sonda orbital está em hiato diga a Privet e a Malo que elas podem retornar do canhão, meu esposo e eu continuaremos no estaleiro de construção por hora atualização Malo e eu nos uniremos a ti e audaz, Privet nos deixou para visitar o irmão, ela teme que ideia se sinta responsável um problema com a fonte de energia e não pode solicitar o disparo tá e aqui eu vou ver coisas, né tá, eu tô me vendo, eu vim aqui já eu vim aqui já por que que, eu não entendi esse bagulho por que que me mostra isso, eu já vim aqui será que agora eu tenho que vir aqui, teoricamente pra continuar? porque eu já vim aqui eu já fui lá, eu lembro hum, hum, hum tá bom, tá bom gostei, gostei, gostei o que que é isso aqui? meu Jesus Cristo, meu cérebro tá, a gente pode continuar fazendo esse planeta, eu ainda não sei que planeta é esse ele tá mandando alguma coisa pra som... não dá pra eu pular, mano que eu fico... eita, dá pra eu ler isso 5 minutos e 34 segundos atrás recebi a solicitação pra lançar a sonda do projeto Gêmeo Cinzento ganhou alinhado com a trajetória da sonda selecionada aleatoriamente campo gravitacional ativado tá, então recebi a solicitação pra lançar e o canhão foi alinhado tá, o canhão é aquele, né eu imagino porque onde a gente tá é isso tá, vamos levar essa bolota pro outro pra ver o resto aí a sonda sonda arremessada que é o que a gente vê no começo do jogo é isso que a gente vê e daí estoura tudo, exatamente é isso que a gente vê quando a gente morre, mano começar registro de lançamento canhão de sonda orbital recebi a solicitação pro lançamento lançamento de sonda bem sucedido módulo de rastreamento de sonda está recebendo dados da sonda a estrutura do canhão de sonda orbital foi comprometida durante o lançamento danos foram detectados em vários módulos sim, foi isso que aconteceu a gente tá exatamente aqui tá cara olha isso quando a gente começa a ver umas coisas que já tá nos ajudando a entender quase nada mas ajuda tá, vamos ler nossa, eu preciso urinar, hein relatório de danos do canhão da sonda orbital detectar as demasiadas tensões estruturais acessando danos pelos módulos módulo de controle intacto sem danos estruturais módulo de lançamento janela de exibição rachada módulo exposto ao vácuo do espaço então por lá a gente entra módulo de rastreamento de sonda desaparecido então o módulo de rastreamento de sonda não tá aqui então se a gente tentar ir lá por ele não vamos achar e o outro módulo a gente consegue entrar pela pela parede tá, vamos ver não, desce, 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 desce tá como o Alan tá entendendo eu não tô entendendo eu tô entendendo o que tá rolando aqui nessa situação eu não tô entendendo da história inteira ainda das coisas que tá acontecendo eu sei que esse módulo aqui provavelmente como tá desaparecido ele não vai tá aqui, né aí, ó não tá aqui o módulo é esse? não tá aqui? ô desgrama aí, ficou preso é, ó aqui tá tudo fudido, mano tá tudo fudido tá sem o módulo então mas o outro módulo meu Deus, calma eu me perdi eu não sei qual módulo é qual, velho só um minuto esse é lançamento esse é o de controle é, exatamente e esse é o de rastreamento ah não, o de rastreamento é o que sumiu isso, é esse tá, esse daqui é o de rastreamento é o que sumiu o de controle é o que tá com a vidro rachado então a gente não sabe onde foi a sonda mas o de controle ele tá com o vidro rachado porém, é possível a gente entrar por fora então se eu vier por aqui sair e procurar e dar a volta eu consigo entrar pelo outro, no outro módulo cadê a questão é eu achar ele, né a questão é eu achar o módulo hum eu não vi que ele tava sem combustível, mano minha nave, mano eu preciso ir pra minha nave antes que dê merda cadê minha nave gente, onde é que eu pousei minha nave, mano? 70 metros tá pra lá meu Deus o combustível meu Deus meu Deus meu Deus acabou o combustível nossa senhora, velho dá pra eu me curar? será? se eu vier aqui? first aid, agora que eu vi vamos voltar vamos voltar calma não porra aí eu preciso achar o vidro quebrado onde tá o vidro quebrado, mano? meu Deus eu tô indo pro espaço, gente aqui achei é aqui vamos ver se a gente consegue entrar e ver alguma coisa aqui aí, ó diário de bordo atualizado ou seja, estamos fazendo progresso aí, ó modo de rastreamento de sonda vamos ver imagina, Privet o modo de rastreamento de sonda será o primeiro a conhecer as coordenadas do olho do universo tu serás a primeira a vê-los honrada e aterrorizada não irás forçar o canhão de sonda orbital a usar muita energia a ponto de quebrá-lo, certo? ah, usou não se preocupe, minha amiga ansiosa não só dispararemos a sonda uma única vez então quem se import não nós só dispararemos a sonda uma única vez então quem se importaria se isso comprometesse levemente a integridade estrutural do canhão de sonda orbital eu me importaria, Mello eu me importaria porque nós não seremos capazes de receber os dados da sonda se o modo de rastreamento estiver destruído hum foi o que aconteceu, né? e foi o que aconteceu, né? destruíram, né? gente, estamos fazendo progresso bom, hein, mano? porra e a cutubriar pelos três o que é isso daqui? é esse lugar num mundo onde não está quebrado? é, imagino que seja, né? mas nesse mundo nosso está tudo quebrado então hip bom fizemos um bom progresso aqui, eu diria não dá pra gente passar aqui, né? porque tem outra pedra flutuante aqui, calma aí controle módulo de controle de sonda tem outro não tinha visto melo, minha melhor metade caçava está enviando o último dos componentes do canhão logo, modo de falar nós saberemos a localização exata do olho caçava me disse que ele e a equipe do estaleiro de construção determinaram uma configuração de energia que nós não poderemos em hipótese alguma ultrapassar pensar satisfazer a curiosidade de nossos antepassados e a busca desafiadora faz a temperatura do meu coração se elevar, meu amor já sei estou certo em pensar que consequentemente ignoraremos tal configuração eu posso com quase 100% de certeza confirmar que nossos amigos levaram em conta a nossa natureza portanto sugiro que ignoremos dará ao canhão de sonda orbital todo o poder que ele pode estruturalmente suportar criará a melhor chance de encontrarmos o olho do universo então eles estavam atrás do olho do universo eles criaram todo aquele negócio de energia para eles terem energia para o canhão de sonda orbital é isso? sim a sonda deve viajar o mais rápido e mais onde possível eu farei alguns ajustes é eu imagino que seja isso vamos usar isso aqui agora como é que eu dropo isso no chão? vamos ver esse agora parece que sim é estamos começando a entender as situations aqui mais ou menos mais para menos do que para mais olha só é isso que está desaparecido? ou essa é a sonda a gente vê sendo arremessada mano isso daqui é é o que isso daqui? é o módulo de controle bom tá fizemos um bom progresso vamos embora daqui rendeu hoje hein rendeu 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 entra aí pelo amor de Deus ai graças a Deus deixa eu ver meu diário de bordo o que liberou aqui vamos ver aí ó canhão de sonda orbital achamos módulo de lançamento o módulo de rastreamento sumiu e o módulo de controle achamos todos o que a ilha de gabbro liga pro canhão de sonda mano? gabbro vê uma luz brilhante no céu no início de cada loop ah tá tá é isso que ele vê é tá tá entendi ah que legal mano tá então ó o módulo está desaparecido né eu vi o módulo de rastreamento de sonda através de uma pista de projeção no mai parece que o módulo está submerso de ver eletricidade roxa por fora da janela de visualização eu não lembro disso até agora inclusive mas eu não lembro tá bom módulo de lançamento a gente viu módulo de controle a gente viu sendo lançado tá e o felpato tudo leva ao felpato mano fel dos patos deixa eu ver o que falta a gente fazer aqui campamento de esker observação lunar e o sinal da gaita e a gente ainda não finalizou a ilha do gabbro vamos na ilha do gabbro a gente já tá aqui do lado mesmo deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente ver aqui fizemos um progresso bom hein mano fizemos um progresso bom acende o farol de noite é obrigatório o farol aceso tô vendo se eu acho mais alguma coisa tipo isso aqui isso aqui isso aqui eita porra é o bagulho puta que pariu é o bagulho ele cai dentro depois olha é os aliens lá eles caem será que eles congelam depois tá congelada essa porra ainda mano muita coisa velho altos spoilers gente se tiver mods vocês sabem né eu tô até lendo menos o chat só por causa de spoiler mas os mods já tão aí pau se tiverem dando spoiler pau na lata na lata deixa eu ir pra ilha do do mano lá que eu esqueci o nome dele ai cara aí bati de novo quebrei tudo ali a ilha dele a gente ainda não explorou tudo aqui então vamos pousar aqui e tentar explorar acho que é aquela fogueirinha ali que falta mano a gente explorar pra ser sincero olha ali tem ó minha nave tá quebrada a gente vai ter que consertar alguma coisa onde tá quebrado ué opa do caço cadê falando que tem coisa ruim aqui é eu não posso ir ali então ele ali vamos lá vamos lá falar com ele um abraço eu tô virando a xuxa mano eu não quero virar a xuxa gente por favor mano por favor gente permitam que eu não me transforme na xuxa mano de verdade eu não quero me transformar na xuxa metade dos beats atualmente é eu mandando beijo e abraço mano tô quase virando a xuxa mano já já eu viro a xuxa 100% mano confirmado mano não viu o apex como foi foi horrível mano tava na hora tá na hora tá na hora eu vou perguntar o que ele tá fazendo que eu não conversei com ele né sou explorando o sistema solar igual você mas te digo uma coisa o espaço lá fora te faz pensar é quieto e calmo lá fora quero dizer é geralmente quieto e calmo por aqui de vez em quando de vez em quando um ciclone aparece tira minha ilha pra dizer que é totalmente da água então não é tão calmo deixa eu ver se eu encontrei alguma coisa eu encontrei o que parece ser o canhão de som do orbital uau aquele é o canhão se quebrando a caderneta de loop temporal sério você descobriu o porquê você descobriu o porquê muita energia me assustador o quanto isso soa como algo que fel de espato e ardosa faria é bem impressionante ver algo que os nomais construíram ah agora que eu me toquei os bagulhos sai voando cara a gente sai voando quando eu faço o furacão e daí cai tudo de volta vai cair desce 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 ah eu vou pro espaço então carai meu irmão ah o que eu tenho pra fazer aqui tem alguma coisa pra eu ver não só tem outro acampamento aqui mas não tem nada pra eu ver até quando vai pro espaço os aliens derretem por causa do sol ou nada a ver mano imagina mano aqueles aliens derreter por causa do sol ia ser da hora hein a água não apaga a fogueira quebrou minha imersão parabéns olha eu gente esse sou eu tô fazendo uma selfie aqui tem matéria fantasma então hip vou voltar e terminar minha conversa com ele terminar minha conversa o que eu devo explorar nas profundezes agora que agora que talvez goste de saber a cadência do peitoral vejo uma luz brilhante no céu tá isso daqui a gente já fez você já foi na ilha da estátua? como eu achamos já que é a ilha onde eu encontrei a estátua brilhante dos nomais entendeu? a propósito estava na praia da ilha da estátua quando aquele negócio brilhante ia acontecer é uma boa praia pra isso eu dou um 7 no total de 10 numa escala de raçamento de gabbro tiver vontade de visitar a ilha da estátua? é aquela ilha é aquela com duas ilhas conectadas por um arco de pedra tá aquela ilha da estátua o que tá rolando com esse planeta? ah, eu sei né você quer dizer tipo pra te contar mais entendi bem no fundo do gigante é enorme mas só a maior parte é composta de água nada de novo aí com uma corrente forte por baixo de superfície que evita qualquer coisa afunde ali sério eu tentei de tudo pra passar pela correnteza mas nada funcionou as porções de terra que eu contei eram umas 4 ilhas incluindo essa tem também aquela estátua no mai que vi na praia você viu o ciclone? sim, é meio difícil não ver eles tiram tudo do caminho inclusive as ilhas uma dica se ele te levar tente aterrissar nas águas mas é mais difícil morrer assim tá onde está a sua nave? é uma boa pergunta está nesse planeta em algum lugar com certeza quero dizer a menos que um ciclone tenha aparecido levado para o espaço seria bem louco espero que não esteja só diário de bordo atualizado mais uma vez tá bom falamos tudo que tinha pra falar com ele vamos achar essa ilha da estátua que ele tanto fala que é aqui em algum lugar é ela ali é ela? é ela velho vamos lá é ali a ilha da estátua ai 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 calma é aqui a ilha da estátua? quebrei meu vrido mano nem fudendo eu não estou vendo estátua nenhuma cara que diabos de ilha da estátua é essa? vou pousar minha nave no local permitido do pouso a gente já veio aqui mano essa é a questão deixa eu ver se eu consigo me curar se eu ver aqui sabia que tinha alguma maldade rolando a gente já veio aqui né gente não veio? está gostando do jogo? eu estou muito só queria começar a olhar alguma coisa e falar porra que louco ai babei eu vim aqui eu não lembro olha a sonda aqui orbital eu não lembro se eu ler isso tá e provavelmente eu vou ler de novo porque eu não lembro e eu não vou lembrar mesmo assim eu li isso né é a gente leu isso já é a gente leu isso já tá eu lembro tá agora a gente tem dois caminhos pra ir a gente já foi nos dois mano ah what is this man e ali é o núcleo né do planeta que tá esgurmitado inclusive tem uma bagulha ali será que o módulo da sonda tá ali? porque ele falou que tinha nuvem roxa em volta né coisa roxa vale incerto cara esse jogo está amazing mas eu não tô entendendo nada isso é incrível também adoro não tá entendendo nada e quando eu entender eu vou falar caralho não entendi nada ai deixa eu ver se eu vi isso ah isso daqui é uma proteção velho quando o furacão pega eu entro aqui e eu não saio voando pelo espaço ai ó daí ele volta pra ilha e ele vai parar de funcionar não? é ai ó aaaaa aaaaa eu já li isso alguma coisa afundou bem abaixo da profundeza a sala me convenceu a não tentar recriar o fenômeno ah tá sim a gente já leu isso também mano tá então no observatório do sul que eu acho que é aqui e eu tenho que visitar o observatório pra eu descobrir como que afunda alguma coisa aqui se eu descobrir como afunda alguma coisa aqui 21 minutos e 36 segundos atrás sonda de longo alcance foi lançada com sucesso deixa eu ver a piscina de projeção olha lá os furacão eita porra os furacão e aqui é o observatório onde é esse observatório mano é aqui o observatório sul vai explodir o mundo será que explodiu o meu também meu Deus eu fui esgurmitado mano explodiu o mundo de todo mundo explodiu vamos morrer gente foi bom conhecer vocês tá tá fizemos mais progresso tá nossa tô gostando mano tô gostando pra caralho a gente tá fazendo um progresso mano a gente tá começando agora eu preciso achar os locais aí pra gente ter ó tá ligado oi teve planeta que eu não fui ainda 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 né a gente precisa dar uma olhada nos planetas que eu não fui mas tamo progredindo eu tô gostando mano cara o jogo tem 15 horas velho ou seja eu não fiz nada ainda ele não lê a resposta da própria pergunta que pergunta mano leão breapolus sub sni breapolus sub Wuhan breapolus 2 muito obrigado vikito breapolus 4 aí a gente viu de novo explodir gente experimentem no banheiro rapidão dar um murinada veloz porque o mundo explode então é o que a gente vai descobrir eu acho um dia mano ainda não sabemos mods já sabem né já já vocês sabem que os caras vão dar spoiler vocês dão aquela gente eu vou no banheiro e pegar um café e já venho tá dois minutos vou mandar o famoso aí já venho vou ter clã caralho tá mó sol mano que tá porra que tá acontecendo mano caralho é o eclipse mano chat vocês estão de óculos escuro morreu o assunto agora eu quero saber que é assunto ô modus vocês podem tirar o o time out do fênix que ele me mandou mensagem muito triste falando olha eu coleciono os seus pontos mano eles me aumentaram o time out mesmo tira o time out do fêniquinhos aí vai mano tô triste ele quer colecionar os pontos mesmo ah mano o fênix velho tá qual que é o nosso plano agora gente que eu não sei teve algum plano que a gente não foi profundezas fomos abrolho sombrio a gente ainda não explorou aqui direito vamos lá quer dizer direito não a gente não explorou de nenhuma forma vambora vamos ver o que tem nesse abrolho sombrio aí vamos lá nossa vai demorar pra chegar a gente vai aumentar minha velocidade minha velocidade reencarvar brepolos 10 edbrasil brepolos sub no board brepolos um ano alô um ano podendo prestigiar melhores streamers da twitch você sabe que te admiro muito e que você me inspira a ser um streamer melhor parabéns antecipado a manzinha tudo de bom valeu no bill war mas conheci como o silvio santos do cs mano vazou mano desculpa velho não era pra falar isso mano o cara tem a voz do silvio santos o dinheiro do silvio santos mas não é o silvio santos incrível vamos ver o que tem no abrôlho sombrio no abrôlho sombrio ah eu lembro desse planeta eu vim aqui quando eu joguei com as crianças até quando elas estavam chutando minha porta esse daqui foi o planeta que explodiu e voou na lua né ah não esse daqui tem um buraco negro ai o peixe que tem aqui eu lembro eu lembro tem um peixe aqui dentro que me comeu eu acho calma eu lembro cara de alguma coisa assim mano eu vou entrar mas eu tenho quase certeza que tem um peixe morto lá que come a gente mano vou confirmar gente cuidado mano onde é que eu tô velho Alan vá pra luz vermelha não vá pra luz branca valei porra aaaaaaaaaaaaaaaa Falei, mano Eu lembrava disso Isso daqui eu tinha vindo Quando tinha as crianças chutando na minha porta Vamos de novo, deve ter coisa boa aqui Vou voltar aqui Tem que sair os peixes vindo Tá, o peixe me comeu, gente Eu não sabia que isso ia acontecer, mano Lavina abre para os dois Tem algum jeito de deixar Olha, gente, olha que bonito Nossa, eu não estava vendo isso Calma, calma, calma Eu estava só aquecendo, mano Estava só aquecendo, vamos embora, mano Murtaque, obrigado pelos 100 bits Murtaque, na verdade Eu não sei falar o teu nick, você me perdoa, mano Me chama Vitória, sou estagiário de enfermagem Estou trabalhando em hospital de campanha em São Paulo E chegar do trabalho e te assistir Tem sido uma das melhores coisas que tem me acontecido Obrigado Caramba, Vitória Se cuida aí, mano Tá, obrigado por toda a sua ajuda aí Nessa loucura que está acontecendo, né Caramba, mano Enfermeiro num hospital de campanha, velho Loucura, né Mas, obrigado, viu Ficar bem aí Ah, essa é a cratera Não tinha vindo aqui Mas, muito obrigado, tá Fico feliz em ajudar, mano Ahn Agora eu achei Era aqui a cratera que o cara tinha falado Ah, eu esqueci de botar Ah, não, aqui Tem que ter um cara ali, calma Botar meu traje, né Que isso, velho É o tech cheat E aí, criatura Pensei que já estivesse levando Essa lata de metal para o espaço hoje O que ainda está fazendo por aqui? Eu? Eu vi algo caindo no horizonte Não gostei das imagens que o batedorzinho enviou Então eu pensei em vir aqui e dar uma olhada Isso é uma semente do abrolho sombrio? Acha isso? Não se parece com nada que tenha visto antes No recanto lenhoso Então você provavelmente encontrou alguma coisa aí Quer que isso seja? Já fincou raízes na pressa Eu não gosto do aspecto dessa coisa, criatura E aí, isso é um fato Acho que vou mandar Marga e Raul soltarem isso Melhor se livrar dessa bagunça o quanto antes E ninguém consegue remover uma planta indesejada mais rápido Do que os guardiões das árvores Foi esse o cara que perdeu o pé na matéria? Na matéria... Matéria fantasma? Mas primeiro preciso dar uma olhada no que está dentro da semente Não quero ver ninguém cortando uma planta perigosa Sem ter uma ideia melhor do que tem lá dentro O estufo pode me ajudar A arrastar o lançador de batedor pra cá Obviamente a abertura é muito pequena pra alguém caber De qualquer forma, eu não vou enfiar minhas mãos nessa coisa Que parece tão desagradável quanto a semente Seria um bom jeito de perder um braço ou dois Caralho, velho O batedor está indo a 300 metros Como assim? Saiu dentro lá do... Saiu no coração do planeta? Eu joguei um batedorzinho na semente Você fez, não foi? Você está me dizendo que é maior por dentro do que por fora? Hum, vai ser complicado de cortar isso, sem dúvida Será que conseguimos remover uma semente que não tem Nem a decência de permanecer do mesmo tamanho? Talvez eu levo a pegar uma achada a mais ou três Só pra garantir Ah, tem certeza que essa semente não é do recanto lenhoso? Na minha juventude, por aí todos os cantos do recanto lenhoso E tudo o que tinha pra ver e mais Acredite, nós não temos nada parecido com isso Não, se isso for de algum lugar Suponho que seja do abrilho sombrio Ah, então Pra essa semente morrer Sinal duplicado Eu tenho que achar esse lugar aqui E matar? Gente, calma aí, mano Ah lá o peixe Tem um peixe E daí tem um buracão na boca do peixe, velho Ai! Cara, tem tanta coisa acontecendo nesse jogo E é incrível E se eu mandar no cu, no outro cu Tá na mesma, né? Tá bom, interessante Interessante Tô entendendo nada até agora Mano, tem uma semente Deixa eu ver o que liberou aqui no diário Aí, ó Semente de abrilho sombrio Ó, e daí Felpato Por que tu não liga pro felpato, mano? Uma semente de abrilho sombrio Caiu aqui e já ficou raiz Tem que ser que eu quero usar lançador Pra dar uma olhada lá dentro Lancei meu batedorzinho De alguma forma a semente é bem maior por dentro Quando lancei meu batedor dentro da semente que caiu no recanto lenhoso Ele, de certa forma, apareceu no abrolho sombrio Feldo espato se dirigiu ao abrolho sombrio após chegar até o núcleo Do profundezas do gigante Uma ilha Com vinhas espinhentas E o que parece ser uma água viva congelada Parece que o feldo espato acampou aqui Antes de se dirigir ao abrolho sombrio Então esse daqui caiu lá do abrolho sombrio, né? Cabro disse que é uma forte correnteza debaixo da superfície No mai, os estrelos de construção viram algo a afundar A base do felpato encontrou um jeito de alcançar o núcleo Como que eu alcanço o núcleo? Eu preciso achar o observatório, mano Eu não achei as ruínas lunares ainda Gente, eu não sei o que fazer, mano Reganer de Briápolis 13, um big beijo pra ti, amor Pra mim, né?